Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Teardown com Mods e onde eu vou reagir a carros tentando destruir heróis ou vilões gigantescos como o Thanos, o Hulk e o Saitama. Fala galera, aqui é o Avanti e o primeiro objetivo é tentar destruir o Thanos. Só que temos um grande problema, o Thanos é praticamente inatingível por causa da sua super manopla. Essa arma aí giratória e o objetivo é destruir totalmente, derrubar o Thanos e fazer ele virar pedacinhos, só que pelo jeito é impossível. O caminhãozão com super fumaça colorida não consegue, mas atingiu a barriga. Atingiu a barriga dele e arrancou um pouco de pedaço, talvez não seja impossível. E se tentar jogar na cabeça dele, vamos ver. Esse caminhão, esse truck, como é mais pesado, já conseguiu atravessar o braço. O ônibus com as fumaças coloridas, não dá cara. Se for atingido pela manopla do Thanos, nada consegue sobreviver, mano. Esse daí é gigantesco, só que não dá, mano. Tem que ser um carro pequenininho e forte, pequenininho e pesado ou pequenininho e super rápido. Deixa o like e se inscreve no canal, bora bater 1.500 likes pra eu continuar essa série maneirona de destruições de personagens, de vilões ou de heróis gigantescos aqui no Tier Now. Por exemplo, esse caminhão gigantesco não consegue passar pela manopla, ó. Passou. Só porque eu falei. Nossa, rasgou no meio o braço dele. E o pé também, ó, calcanhar. Esse caminhãozão acelera e vai, cara. Ó, perfeito, mano. Atingiu no meio da cabeça do Thanos. Arrancou o cérebro dele, cara. Olha isso, tem um mergadum buraco na cabeça do Thanos. Mano, tem bomba nesse caminhão? Se tem bomba, vai acabar com tudo. Arrancou o braço dele. Rebentou tudo a manopla, mano. Explodiu a manopla. Olha isso, ficou pela metade. Quebrou a manopla pela metade. Então agora tá muito mais fácil. Tá muito mais fácil atingir o Thanos. Tem alguns que passam mais fácil, tem outros que não. Mas agora, com esse monte de bomba. Quando se passar e atingir a cabeça, adeus, Thanos. Adeus, Thanos. Caraca, velho. Só que ele é muito forte. Os pedaços dele são muito fortes, muito densos. Ó, isso, cara. Boa ideia. Pô, mas não conseguiu ainda. Tem que derrubar essa luva. Derrubando a manopla do infinito, ele já vai ficar mais enfraquecido. E derrubando a manopla giratória, acabou. Daí é vitória da certa. Ó. Bem no pé, mas deu um monte de tiro certeiro, hein? Enche de bomba. Isso aí, velho. Essas bombas... Não, pro Thanos, ela... O bestão se matou. É melhor que com esse caminhão mesmo, que já tem as bombas certinho. E tentar... Isso aí. Caramba, cara. É muito difícil. Acelerou. Bem no meio. É questão de tempo até o Thanos cair. Questão de tempo. É só acertar em cheio no corpo dele. Ó lá, bem aqui, ó. Vai cair. Derrubamos a luva do Thanos, a manopla do infinito. Agora, com certeza, ele ficou enfraquecido, mano. É mesmo, é? Mas o melhor seria derrubar o braço esquerdo dele, que tem a manopla giratória. Tá fazendo errado, cara. Se derrubar o esquerdo, ele para de girar e fica muito mais fácil pra atingir. Caminhão dos bombeiros com um monte de bombas. Se passar e acertar em cheio no braço... Quebrou tudo. Travou. Conseguiu travar. Agora vai ser destruição fatal na certa. Deixa o like, se inscreva no canal. Vai lá, cara. Ah, mas tá girando de novo, mano. O que que é isso? Ué, não destruiu não. Eu achei que tinha destruído. Achou errado. Foi com tudo. Explodiu, mano. Mas tá difícil, hein. Nem esse super truck, que é super forte, não conseguiu também. Esse caminhão vai conseguir. Sabe por quê? Porque ele é indestrutível. Ele é indestrutível. Nem ele, cara. É que o Thanos é muito mais forte que qualquer coisa, né? Por exemplo, isso daí é indestrutível. Esse tanque de guerra aí com um monte de bomba em cima é indestrutível. Só que nada comparado à força do Thanos, velho. Mano, é o vilão da Marvel mais famoso de todos. O cara é praticamente invencível. Ó, isso, cara. Isso, cara. Pô, acabou com tudo. Agora, praticamente, vitória. E pra finalizar, o negócio é explodir tudo ele. E já que ele já não tem mais defesa, ele não tem mais ataque nem defesa. O negócio é acabar com o Thanos. Vitória. Bora para o próximo herói. Agora, o negócio ficou louco. Porque nós vamos enfrentar o super verdão. O Hulk, que mexe o braço e esmaga tudo, mano. Olha isso. Quero ver a gente conseguir atingir ele. Bora ver. Olha isso. Vamos estudar. Eu acho que o Hulk vai ser mais difícil que o Thanos. O Thanos tinha um braço só. Uma manopla giratória. O Hulk tem os dois. O Hulk tem os dois. Ó, mas parece que ele é um pouco mais sensível que o Thanos. A densidade dele é um pouco menor, cara. Vamos ver se o carro do Cachorro Quente consegue. Ó. Notem que quando atinge, ele consegue arrancar um pouquinho mais que do Thanos. Então, se jogar uns caminhãozão pesado, uns Monster Struckies. Olha lá, ó. Cortou tudo por dentro, cara. Tem jeito, sim. Tem jeito de destruir o Hulk. E vai ser com esse caminhão de seis rodas rosão. Ó, é nada. Não é tão fácil. Deixa o like, se inscreve no canal. Bora bater a meta de 1500 likes. Porque, pelo que eu ouvi, o nosso Hulk tá pegando fogo. E esse ônibus vai bem no meio do braço. Nada, cara. Ó, mas ele já tá um pouco destruído, hein, mano. Esse caminhãozão pode fazer um belo do estrago. Mano. O ideal seria pegar algo bem pesado e bem rápido. Só que são duas coisas indiretamente proporcionais, cara. É difícil ser pesado e rápido. Ó, esse caminhão é uma boa. Ó. Ele é uma boa. Só que a força do Hulk é inimaginável, cara. Ele é muito forte. Será que caminhões com bombas? Talvez consigam. Ó, vamos ver a bomba. O estrago que a bomba faz. Ó. Furou o meio do peito dele, hein. Mano, já fez um baita do estrago. Já cortou metade da mão de um lado e a outra metade dos dedos. Agora é esse caminhão. Com um monte de tora super pesadão. Quase, cara. Quase. Se ele tivesse um pouquinho mais de velocidade, ele tinha chegado. Acelerou. Olha o buracão que tem no meio do peito do Hulk. E deu. Nossa, bugou. Nossa, velho. Caraca. Bem louco. Caminhão do WhatsApp S9. Foi. Olha, ele explode. Nossa. Chegamos à conclusão que o Hulk é muito mais forte que o Thanos. Aqui nesse jogo. Nesse desafio. Olha, agora que eu vi o Hulk tem uns shortinhos. Que isso, Hulk? Você tá de shortinhos, velho? Um shortinhos jeans, velho? Eu achei que ele tava peladão. Deu no meio. No. Esse foi o melhor. Rasgou o pescoço do Hulk, mano. Essa foi a melhor de todas. Esse daí pode ser melhor ainda, hein? Com um mega no bração desse daí? Pulou. Olha isso, mano. Eu, por um instante, achei que ia decepar o pescoço dele. Por um instante, eu achei que esse braço ia cortar no meio e a cabeça do Hulk ia cair. Porra. Mas não foi dessa vez. Mano, mas tá por pouco. Tá muito por pouco até ele cair. Ó, ele já... Ó a bundinha dele pegando fogo. Ó, ele já tá com um espaço bem no meio ali que tem como passar, ó. Que a mão... Nossa. Nossa, mano. Acabou com o Hulk. Mano. Caraca, velho. Colocou um monte de bomba nele. Mano, comente aqui em vários comentários. Pedacinhos. Pedacinhos é a nossa palavra secreta. Porque o Hulk ficou em pedacinhos. E se você é um novo inscrito, comente aqui em vários comentários. Sou um novo inscrito que eu vou deixar um coração. E se você quiser deixar uma pergunta, deixa uma pergunta. Que o Abut vai responder. Comente, sou um novo inscrito. Que agora o Hulk vai cair. O Hulk tá por um fio. E se tirar a canela dele, ele vai cair. Hulk... Eliminado. Bora pro próximo herói. Pra finalizar, um monte de carro contra o Saitama. Eu não acredito nisso. Mano, o Saitama é o cara do One Punch Man. O que que é o One Punch Man? Um soco só. O Homem de um soco. Ou seja, ele consegue destruir tudo. Até o planeta Terra com um soco. Mas não conseguiu atingir o carro. E já foi atingido. Esse carro é muito rápido. Eu não acredito que o Saitama já quase foi eliminado. O Hulk era mais difícil acertar porque ele tinha os dois braços. Esse daí só tem um soco. Então se pegar de lado, ele não consegue atingir. Se pegar no punho dele, nada consegue passar. Então o segredo é tentar desviar do punho dele. É mais fácil que o Hulk e mais fácil que o Thanos. Você pega meio de lado. De lado, cara. De lado. Aí você não consegue. Olha isso. Atravessa todas as paredes, cara. Esse trator é bom. Ó, de lado vai. De lado vai. E ele é fraco de corpo. Mano, o trator não dá certo. O trator é muito lento. Só que ele é pesado, né? E o Saitama, ele é fraco de densidade. Mas não dá. Se for atingido pelo soco, não tem como. Caminhão, azulzão, gigantão. Acelerou e deu no meio do cabeção. No meio do cabeção, nada. No meio da boca do Saitama. Agora estragou a cabeça dele. Olha isso. O cara não tem mais boca. Podia estar no meio da careca dele, né? Mano, no meio da careca. Na careca. Não, no braço invencível não, velho. No meio da careca. No meio da careca. Não. Cara, vai ser difícil. Vai ser muito difícil dar no meio da careca dele. Caminhão de sorvete. Ih, muito lerdo. Muito lerdo. Precisa ser super rápido. Pra conseguir... Ah, na asa. Não dá. Na asa ainda é mais difícil, cara. Na asa direita, com o braço direito, nunca. Esse carro é indestrutível. Eu acho que vai. Mas ele é muito lento. Nossa, nem ele, cara. Pra provar a força do soco do One Punch. Ônibus escolar, tunado, super reforçado. Olha, de lado pra dar bem... Mano, acabou com a bunda dele. Rasgou tudo o quadril do Saitama. Olha, estratégia boa. Agora se atingir do outro lado ali, vai derrubar ele. Não, mas tinha que ser mais devagar. Cara, um pouquinho mais devagar. Foi. Vai dar. No meio da testa. Caraca, velho. Que demora pra você dar no meio da testa, hein? Mano, acabamos com a cabeça do Saitama. Acho que agora nem olho mais ele tem. Eu não acredito. E ele tá dando soco ainda. Ele tá dando soco ainda, mano. Ele não tá enxergando mais nada. Não tem nem mais cabeça. E tá dando soco. Ó. Mano. Olha esse caminho. Deu boa. Conseguimos eliminar o Saitama. Bom demais. E é um bracinho. Não para nunca. É o seguinte. Se você gostou deste vídeo maneirão, deixa o like e se inscreva no canal. Se você quer que eu continue essa série maneirona de destruindo heróis ou vilões no Tier Down, deixa 1500 likes. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.